Com fé, se o amor é um rio, vamos aumentar o ritmo, vamos. Se o amor é um rio, se o amor é um rio, se o amor é um rio em meu ser. Se o amor é um rio, se o amor é um rio em meu ser. Se o amor é um rio, se o amor é um rio, se o amor é um rio em meu ser. Se o amor é um rio, se o amor é um rio em meu ser. Se o amor é um rio, se o amor é um rio em meu ser. Se o amor é um rio em meu ser. Se o amor é um rio em meu ser. É lá parar com o Cristo, sim, com o Cristo, é amar com o Cristo de amor. Quero amar com o Cristo, sim, com o Cristo. Quero amar com o Cristo, sim, com o Cristo, sim, com o Cristo. Quero amar com o Cristo, sim, com o Cristo, sim, com o Cristo. Quero amar com o Cristo, sim, com o Cristo, sim, com o Cristo, sim, com o Cristo. Quero amar com o Cristo, sim, com o Cristo. Quero amar com o Cristo, sim, com o Cristo. Obrigado.